E nós temos aqui o nosso convidado, professor de Libras, já foi intérprete do nosso querido presidente, hoje é pré-candidato a deputado federal pelo republicano, no Distrito Federal, e é o Fabiano Guimarães. Eu já deixo aqui a minha dúvida, qual que é o certo, meu querido, Libras ou linguagem de sinais? Primeiro eu quero agradecer aqui o convite, a oportunidade de estar com vocês, conhecer essa turma de profissionais incríveis, e estar ao lado também do meu amigo e irmão, Nicolas Ferreira, o correto pode ser Libras ou Língua de Sinais, mas nunca Língua de Sinais. Língua de Sinais é uma forma equivocada e até preconceituosa de chamar uma língua que tem uma estrutura gramatical própria, que acaba inferiorizando a sua estrutura. Boa. A gente estava falando aqui, até foi uma pauta curiosa que o Emílio trouxe, que Libras é diferente de cada lugar do mundo, né? É específico. Eu acho que ninguém entende isso. Não, quem é... Chuta muito. Eu acho que vocês chutam, ó, que nem ele está fazendo, ó. Olha lá, nós temos aqui o linguagem, ó. Ele dá um migué, ele dá um migué. Ó, por exemplo, por exemplo, por exemplo, paralelepípedo. Olha lá, ele não sabe, olha lá, ele não sabe falar o paralelepípedo. Ele acabou de falar que não tem sinal para isso. É, ah, é isso que ele falou. Ele acabou de falar que não tem sinal para esse termo. Então, não, então, olha lá, então ele manja mesmo. Então, se o camarada falar assim, eu vou jogar um paralelepípedo na tua cabeça, o cara... Ele só joga. Qual o nome dele? Qual o nome dele? Qual o nome do nosso intérprete? É Samuel, o nosso intérprete de hoje é o Samuel, o intérprete do intérprete, né? Isso é sensacional. Me fala uma coisa, você é pré-candidato? Exatamente. Você é pré-candidato. Você é de onde? Eu sou natural do Rio de Janeiro e moro em Águas Claras, no DF. DF, você é candidato pelo DF? Pelo DF. Pelo DF? Isso, exatamente. Candidato a deputado? Deputado federal. E por que você foi para a política? Você é o quê? Você era das Libras lá, certo? Isso, eu sou da área de educação, sou professor também de Libras e atuo há 24 anos como intérprete de Libras. Muito mais do que... Quanto tempo? Há 24 anos. Caramba, caramba. Quanto tempo tem esse sistema? Se você... Sim, tem vários pontos de vista, né? Na perspectiva histórica, você tem a comunidade surda suja aqui no Brasil. Em 1857, com o convite de Tom Beto II, quando traz um professor surdo francês para a inauguração e ser o primeiro diretor do Instituto de Surdos que fica no Rio de Janeiro. Pedro II foi um cara... Foi. Um cara top, né, cara? Regido por José Bonifácio. Pedro II foi um cara... Ó, Algueré, fã do Pedro. É, Pedro II foi um cara que a gente... E pouco se fala do Pedro II, né? Ele trouxe, não só o Instituto de Surdos... Foi tocado do Brasil. Exatamente. Você sabe a história do Pedro II? Pedro II, sim. O Brasil é um lugar danado, de azarado, né? Porque ele foi tocado. Sim, tortuga. Ele foi de madrugada embora. Ele não queria ir embora. Aí foi embora, juntou a família imperial e tal. Ele desceu lá de Petrópolis, não sei o que. Entrou no navio. Entrou no navio e os caras falaram, ó... Toca o pau agora, porque talvez o povo goste de você. E não teve rebelião. Não aconteceu nada aqui quando virou república. Aí ele pegou a família e foi embora. E levou uma pomba. Uma pomba? Levou uma pomba e ele tá indo pra Europa, né? Com o navio lá, tá? A família imperial, não sei o que. Ele falou, vou soltar a pomba que vai de volta. Eu tava triste. Lógico. Quem é a pomba? Ele jogou a pomba. A pomba caiu. Esse foi o Brasil. A pomba morreu, cara. É verdade essa história. Mas desculpa, desculpa. Mas é boa a história. O Fabiano, como é que você conheceu o presidente Bolsonaro? Então, daí... E daí? Daí você é um profissional disso aí. Isso. É. E só voltando àquela pergunta do ponto de vista social, a língua de sinais começa a ser utilizada aqui no Brasil. Mas, efetivamente, a partir da década de 80, quando chega então na década de 90, começa a movimentação mais política para legalizá-la como língua. Então, a Libras não é universal. Ela é do Brasil. Por isso que é Libras, língua brasileira de sinais. Mas cada país tem uma língua de sinais ou mais que é a comunidade surda daquela localidade com a qual ela interage. Tem algo parecido mundialmente? Algum sinal que é parecido? Deus pode ser um sinal parecido. Muitos usam esse sinal aqui também, que expressa... Rock and roll. Não só rock and roll, não é rock and roll. Ele expressa um sentimento de amor, de afetividade e tal. Mas cada língua de sinais tem a sua própria estrutura gramatical, né? Tem o seu arcabouço ali de organização linguística. Prezado, Fabiano. Diga-me. Satisfação para contigo. Satisfação, meu amigo. Eu queria saber como é que foi a sua ida a trabalhar comigo e agradecer que trouxe até o Alexandre Pires para fazer aqui a Libras aqui para a gente. Como é que foi que você pegou o meu contato? Como é que foi a sua aproximação para comigo? E como é que é que veio essa... Fui eu que falei para você assim, ó, vai lá ser deputado para me ajudar no Congresso. Presidente Bolsonaro. Obrigado. Então, conheci o presidente Bolsonaro através das redes sociais na sua primeira campanha, a eleição aqui ao Brasil, para ser o nosso líder, o maior da história, inclusive. E também eu estava no trem, indo trabalhar com qualquer cidadão comum, recebi uma mensagem perguntando se gostaria de participar de um processo seletivo. À época, passei intérprete no Ministério da Educação. Como professor e intérprete educacional, seria um auge para a minha carreira. Então, aceitei. Antes, conversei com a esposa. A esposa também concordou, enviou o currículo. Fui participar do processo técnico de seleção do currículo. E fui trabalhar em Brasília em setembro de 2019, quando eu conheci, então, pessoalmente, o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama também, Michele Bolsonaro. Entendi. Interessantíssimo. Olha quem está aqui, eu também. Posso fazer uma pergunta? Primeira pergunta, não pode. Você também é candidato? Só tem candidato? O Alba também é. Você é candidato para candidato? Você é candidato o quê? Pré-candidato. Pré-candidato. Você acaba com a minha candidatura. Rimos muito, perdi a minha candidatura. Pré-o que? Pré-federal. Minas. Federal. Vai sair do vereador para a federal. Exato. É? Belo salto. É, vamos tentar. E lá você está com quem? Qual a partido? Com a Joyce. Do presidente PL. Joyce te ama. A Joyce. Joyce e frota. Joyce foi do MBL. Isso. Por o PL. Está dando uma lega briga com o meu antigo partido. Os MBL. Eles estão querendo. Você era também do MBL, né? Eu não estava amarrado. Está amarrado. Não era assim. Não era não. Era do MBL. Agora mudou. Não me misturo com o... Qual é a pergunta que você vai fazer? A pergunta foi a minha é a seguinte. Qual foi a maior dificuldade ou roia que talvez você já passou como intérprete com Bolsonaro? Porque o linguajado do presidente é um tanto quanto informal alguma das vezes, né? Qual foi a maior dificuldade ou roia que você já passou aí? Quando ele virou e falou, eu sou imbroxável. Imbroxável. Eu quero ver o Alexandre Pires. Como é que é imbroxável? Imbroxável. Olha a arminha. A arminha caiu. A arminha caiu pra cima. A arminha pro alto. Não, mas você inventou. Você inventou. Você inventou. Você inventou. É lógico que ele inventou. Mas como que ele está falando literalmente assim? É, não existe uma literalidade. Ele está também trazendo uma criação do trabalho dele, né? Da produção dele. Entendi. Então a gente o tempo todo lida com isso. Eu também tive que virar no instinto para conseguir interpretar na hora. Elas estavam no Rio Grande do Norte com o presidente. E ele vira no meio da multidão e fala, eu sou imbroxável. E o que você faz? Você acompanha a criação dele. Então você quer também. E qual foi o que você fez na hora? Você lembra? Cara, não lembrou. Só assim, ó. Faz tempo de tempo. É, eu já cheguei fazendo isso também. Já cheguei. Eu vou tentar descobrir qual é o melhor caminho que dá. Olha lá ele empurrando você. Isso é maravilhoso. Você foi meio Robert. Vai pra trás. Vai pra lá. Vai pra cá. Sai da minha frente. Não, o coelhinho tem que ter lá. Sai da frente. E eu tô da outra. Sai daí, Espírito Garcia. Deixa eu interpretar. Esse Bolsonaro também. Ele jogou pra trás. Sai de novo. Fala lá, meu Deus. Sai pra lá. Sai pra lá. Deixa eu falar uma coisa pra você, que eu tenho curiosidade. Olha lá. Sai daí, Espírito Garcia. Pra quem tá na TV. Vai pra trás, meu amigo. Vai, sai. Deixa eu perguntar. A gente vê que além dos sinais, a boca, ela se movimenta. O que é isso? É a expressão gramatical da língua de sinais. É a expressão... Porque a língua de sinais é composta de alguns fonemas. Dentre elas, a expressão facial e corporal. Então, esse movimento labial que ele está fazendo, por exemplo, na verdade, é a expressão facial. Que dá em tona, que muda a semântica, dá um outro sentido, a sintaxe da construção da frase que ele está fazendo. Que interessante, né, cara? É muito interessante. Fazer um break? Olha, ó. Vou fazer um sinal agora. Você não vai saber o que é. Somente Delari. Somente Delari. Esse sinal é clássico. E Reginaldo sabem, ó. O que seria isso? Roda a vinheta. Muito bem. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Para você que está na TV, a gente está fazendo um break agora para a rede de rádio e pode continuar o papo aqui ou não. Pois não. Eu queria saber, qual a perspectiva sua de votação e de formação de base no estado que você está disputando? A primeira eleição que eu estou disputando com o pré-candidato atualmente. Então, a gente acredita numa representação muito forte da comunidade surda e de profissionais também da sensibilidade que hoje carecem dessa representação. Em Brasília, nós temos cerca de 90 a 110 mil pessoas surtas e com deficiência auditiva. Além também de todos os profissionais da categoria de intérprete, ledores, cuidadores. São profissionais que estão à deriva. Não tem uma legislação que possa assegurar alguns direitos da categoria, que são exigências e demandas deles também. Então, acredito que a gente consegue abarcar todo esse público. É um público muito forte, além das famílias. As famílias das pessoas com deficiências e pessoas surdas, elas acabam também sofrendo todo um preconceito, rejeição e discriminação porque tem uma pessoa com deficiência. A luta delas para criarem as crianças com deficiências e surdas é muito grande. Vou dar um dado bem alarmante. A partir dos 18 anos de idade, somente 2,9% de surdos tem um ensino fundamental incompleto e a maioria ainda está sem qualquer instrução a nível escolar. Somente 0,5% da população surda no Brasil concluiu o ensino superior. O deficiente em geral, a gente vê a acessibilidade. Exatamente. É um problema certo. Pega uma cadeira, tenta dar uma cadeira de roda. Aqui na Avenida Paulista, que é o centro financeiro do Brasil. É complicado você. E na Libras já chegou a modinha da linguagem neutra ou não? Graças a Deus, eu acho que não. Mas a pergunta do Fabiano é, isso atrapalha ou ajuda? Porque tem a questão da leitura labial, que é muito utilizada também por vocês. Então, a linguagem neutra, não binária, como eles dizem, isso atrapalharia ou de fato ajuda? Atrapalha, ela atrapalha em tudo. É inclusivo ou excludente? É excludente totalmente, ela atrapalha em tudo, não deveria nem existir na verdade, porque é para isso que existe uma estrutura gramatical e linguística, nos idiomas, nos sistemas linguísticos. Então, ela atrapalha, por exemplo, a interpretação. Quando você vai falar, eludelo. Pois é, pergunto inteira. E aí, São Melo? Eludelo. Sofriu, ele até falou. Sofriu, ele é bastante. Fabiano, o que você tem para dizer aí para os seus possíveis eleitores? Porque o Bolsonaro é visto como um cara que é contra esse tipo de qualquer minoria. Qualquer minoria. E o que você tem a falar com essa tua pauta de inclusão? O que você viveu com o presidente sobre isso? Exatamente. É, a gente precisa fazer mais políticas linguísticas no Brasil. Por exemplo, um ponto dado importante, apenas 22% das pessoas surdando no Brasil, e são cerca de 10 milhões, utilizam a Libras como língua de comunicação, interação e expressão. O Bolsonaro, de forma alguma, ele é contra as minorias. Pelo contrário, foi o único governo que estabeleceu uma comunicação direta, um diálogo completo com a comunidade de Sousa no Brasil. Quem dele antes fez isso? Não teve. Não teve. Mas me parece, você pode até corrigir, parece que a nossa primeira dama, a Michelle, ela que é uma entusiasta dessa causa também, né? Uma entusiasta, uma emblemática que trouxe essa pauta para o Brasil. Hoje é a sociedade brasileira. Mas ela era disso aí? Eu lembro que, acho que no começo, né? Foi. Ela fez alguma coisa assim. Ela fez o discurso de posse. Isso. Mas ela já trabalhava com isso ou não? Ela é bilingüe, ela já atuava na área, na comunicação com as pessoas surdas, ela já atuava diretamente, até por causa da igreja, que ela... E ali está até a foto dela fazendo discurso. Foi o primeiro no mundo, em língua de sinais, uma comunidade de surdos. No Brasil, mas também no mundo, se sentiam muito prestigiadas, se sentiram prestigiadas. Todos os surdos no mundo inteiro. E foi um momento muito importante, marcante. Isso trouxe visibilidade para a comunidade de surdos e das pessoas com deficiência, que até aqui estavam invisíveis. Então ela trouxe a valorização, por exemplo, do profissional intérprete de Libras. Eu tenho alguns amigos, Nicolas, que falam assim, vereador Nicolas, olha, antes de vocês chegarem ao governo, a gente era maltratado nos eventos. A gente era aquele que atrapalhava o evento. Hoje nós estamos respeitados, valorizados, tem um canto bem específico para a gente, antes de começar. E aqui um exemplo, Taúl Samuel. Em qual programa você permitiu que 10 milhões de pessoas participassem e consumissem esse conteúdo aqui que vocês produzem? Sim. Eu sempre achei que era meio roubado. Você me explicou. Roubado que o Miguel na linguagem. Não, eu olhava ali e falava, não, ali tem alguma coisa que estão roubando, porque é muito rápido o negócio. E você não consegue compreender. Era isso que eu ia falar, porque assim... Porque a gente não entende. Principalmente no começo aqui da entrevista, o Emílio começou a fazer a pergunta, e muito rápido. Até perguntar, como que faz? Você tem que juntar a ideia, porque não dá para você traduzir exatamente tudo que o cara está falando. Você tem que juntar a ideia para passar o resumo. É igual o tradutor de MMA, né? O cara fala, tem que usar o que, o cara fala, olha, só foi obrigado. Então, a tradução e a interpretação são processos comuns em qualquer... Em diferentes línguas. Então, assim como se traduz ou interpreta de português para inglês, de inglês para espanhol, é um processo que nós estamos vivendo aqui, vivemos dentro do governo. Eu falo em português, ele faz toda uma reeleitura, uma reexpressão na língua brasileira de sinais. E você já fez o contrário? O cara dando um discurso em Libras... Em Libras já, é sensacional. E deve ser... E é mais difícil. Isso é uma coisa que a gente não vê. É mais difícil. É mais difícil. A gente chama, no grupo de intérpretes profissionais, na classe, na categoria, nós chamamos de versão voz. Muitos antigamente chamavam de versão voz. Hoje já chama-se interpretação Libras para a língua portuguesa. Então, tem duas formas de ser chamada. E é muito mais difícil, porque você parte de uma língua que você, naturalmente, não é o nativo daquele idioma. A língua de sinais, você não nasceu sabendo a língua de sinais, você não cresceu falando em língua de sinais. Nós aprendemos a língua de sinais num processo aí de curso de profissionalização, de aquisição de uma segunda língua. Então, é muito mais difícil a interpretação de Libras para a língua portuguesa. Eu percebo que também tem uma atuação, né? Porque, como vocês falaram aqui, então, quando o presidente está bravo, você também fica meio bravo, né? Nem não, eu fico bravo junto. Você fica bravo junto, né? Quando é engraçado, você também usa. E xingamentos são universais também? Não, não. Na língua de sinais, tem o seu próprio xingamento. Tem o próprio xingamento. Porque a gente tem o nosso. Ele vai interpretar, por exemplo. Vai tomar caju. E aí, Samuel? VTNC tá bom. Quem mais? VTNC. Aí complica a vida do intérprete. A gente está conversando aqui com o Fabiano Guimarães. Ele é ex-intérprete de Libras, que a gente viu aí, de onde o Bolsonaro tá falando, tal, presidente. E agora ele é pré-candidato a deputado federal pelo DF, por Brasília. E me fala, Magro, você é professor? Você é professor de quê? De Libras. De Libras. Mas você não fez outra... Eu fiz graduação em letras, língua portuguesa e espanhol, mas eu entrei pra letras justamente pra entender melhor essa questão, todo o processo de aquisição de línguas, comunicação e também interpretação. Porque eu já era intérprete antes de chegar à universidade. Eu comecei a aprender Libras aos 18 anos e interpretava na igreja, a igreja da Nova Vida, na cidade que eu morava no Rio de Janeiro. E lá nós implantamos o Ministério de Surdos. Nós fazíamos um trabalho de evangelismo, ou evangelização, de pregar a Bíblia, a Palavra de Deus aos surdos. E dali começou... Foi assim que eu comecei, de uma forma muito simples, muito... Você vê, né? E a gente fala, os caras têm um preconceito com igreja, né, cara? Exatamente. Os caras têm um puta preconceito, falam, é, da igreja, não sei o quê. Mas quando você vai, quando você pega as mulheres que estão precisando lá, é tudo na igrejinha. Os craqueiros, os craqueiros vão tudo pra igreja. Eu posso até complementar e acredito que... Eu vou pra igreja quando meus projetos não dão certo. Eu vou muito na igreja. Mas eu vou falar um negócio aqui pra você. É uma... Pô, é bacana isso aí, cara. É muito bacana isso aí. Tem uma frase que fala, quanto menos o diabo quer as pessoas, mais Deus as tem. Então é uma frase. Tá bom. Frase bonita. E essas pautas, né? É, mas isso é legal, é legal. Agnósticos.com. Eu não entendi o que ele fala. Porque às vezes... Eu gostei do agnóstico. Você sabe que vê muito político aqui? A gente tem um problema aqui em São Paulo, da Cracolândia, tá? Isso. Isso que aí vem, o cara vai resolver, não. Três dias. O que é menos fácil, não sei o quê. A inteligência e tal. Mas quando você vai lá, que você chega lá, que você vai lá no chão da fábrica, tá a igreja, ó. Tá a igreja. A igreja, Emília, ela tem um papel pedagógico importante, social, mais ainda. Ela faz um trabalho de resgate. Ela tira as pessoas da marginalidade. Isso sempre foi um papel da igreja. Eu tenho dito até, afirmado várias vezes, vereador e futuro, se Deus quiser, deputado federal também por BH, por Minas Gerais, que as pautas de acessibilidade inclusivas sempre foram pautas cristãs, sempre foram pautas conservadoras. Você pega o histórico da Bíblia, Jesus sempre resgatou da discriminação, do preconceito e salvou da marginalidade várias pessoas, que devido à cultura, na época, sofriam e passavam por esse desprezo social. Então, isso é um papel da igreja. Isso sempre foi. Ou seja, é um papel de conservador. Sim. Fabiano, eu queria ouvir você, você que acompanhou o presidente durante muito tempo. Hoje o pessoal tá na onda de desumanizar. Eu acho que essa é a onda da eleição, é desumanizar o Bolsonaro. A mídia faz isso diariamente, a oposição também. Agora o pessoal do TSE tá fazendo isso também, de maneira bem bizarra. Mas um relato seu, desse tempo que você conviveu com o presidente, a respeito da pessoa dele e como isso pode ter mudado a sua vida também. O presidente Bolsonaro é o homem mais, a pessoa mais coerente que eu já conheci, Marcos. Pessoa sensata. Ele vai tratar você, um profissional da área da comunicação, jornalista, seja o que for, e uma pessoa que ele vai comprar o pão, a gente sempre vê ele ali comendo um pastel, tomando caldo de cana, da mesma maneira. É incrível como ele é um homem acessível, apesar de ser um presidente da república. É incrível como que ele trata bem as pessoas, independente da sua classe social, do seu status social. Ele recebe a tudo. Inclusive ele abre as portas, por exemplo, do Palácio Planalto, após o seu horário de almoço, pra tirar fotos com pessoas que admiram o seu trabalho, admiro ele como presidente. Aqui ele nunca mais vê. Aqui, quando ele era pobre, ele vinha. Eu vou vim de novo. Não dá, tá ok? Não dá, muita confusão, tá ok? Agora eu quero fazer uma pergunta pro senhor. Além de ser puxa-saco do Bolsonaro... Professor Vila. É importante, professor. Eu queria saber o seguinte, se você gosta tanto da causa que você tá defendendo, queria saber se você faria Libras pro Lula, se ele ganhasse, porque ele vai ganhar sim. O Lula já tá reprovado. Não, vai ter que fazer assim, se não é a favor da causa. Vai ter que fazer Libras pro Lula, na live do Lula. É, a gente vai trabalhar por políticas públicas que vai também democratizar o uso, o ensino de Libras e também a formação de profissionais. Então ele vai poder contratar profissionais formados pela gente. Mas o senhor não. Não, não. Vamos trabalhar em direção daquilo que nós acreditamos politicamente. No momento do discurso, se Deus quiser atingir o cargo de federal, você vai manter o intérprete do seu lado com os seus discursos lá? Sempre acessíveis. Legal. Essa é a grande sacada. As pessoas hoje não... E não só o Nicolas, porque ele é um surdo e isso é uma ferramenta. Não é uma ferramenta, é um direito. A gente tem que produzir aqui políticas públicas no Brasil, trabalhar por políticas públicas no Brasil que realmente proporcionem a equiparação de direitos civis, políticas e sociais. E aí gerar, permitir com que ele seja legitimado na sociedade e dentro do campo político também. Aliás, e aí é uma coisa importante desse governo, foi o primeiro que trouxe essa pauta para dentro dele, estabeleceu uma comunicação direta, vou estar repetindo isso, mas foi o primeiro colocar pessoas com deficiência no segundo escalão do poder. Antes dele nunca foi feito isso. E aí é o que vem. É um governo, ele é taxado como um cara que discrimina as minorias, mas ele faz políticas públicas a favor das minorias. Agora, é uma minoria expressiva também, né? Quanto por cento de pessoas com deficiência auditiva total? No Brasil, cerca de 10 milhões e isso no BG... Auditivo? Auditivo? Algum tipo, né? Não, pessoas surdas ou com deficiência auditiva. São cerca de 10 milhões. E pessoas com outro tipo de deficiência, 45 milhões no Brasil. E totalmente, eu tô vendo aqui, 2 milhões e 700 mil. Totalmente surdo. Totalmente surdo. Totalmente surdo, é bastante. Impressionante. O Fabiano, e o teu conceito de política? Que você sabia que você tinha de... Hoje. Eu converso hoje. O teu conceito de política mudou com os bastidores do... Convivendo com o presidente Bolsonaro? Sim, obviamente. Ali eu aprendi que política é a arte e a estratégia de melhorar a vida das pessoas. Eu vi por causa desse governo. Nesse governo que eu aprendi que realmente vale a pena acreditar ainda na política. Vale a pena realmente participar dos rebates públicos. E a população precisa se envolver mais diretamente com a política. Se não, a gente vai deixando pra lá e o resultado é o que a gente tá enfrentando hoje. E combatendo hoje. Pô, trabalho super bacana vendo o Samuca aqui. Como é que faz pro cara virar um profissional de Libras, né? Ganha bem? Desculpa a pergunta. Opa, o seu trabalho é bom também. Ganha bem, responde aí. Ganha bem. Responde aí. Não ganha nada. Olha lá, ó. Dá lá, ó. Vez a sorrisinho. Sorrisinho. Sorrisinho que não ganha bem. Eu sou o mais voluntário, né, me parece. Não, não. A gente tem... Também é muito importante essa pergunta porque a gente quer realmente desfazer essa ideia que o profissional intérprete, ele é caricato. Ele é um profissional caricato, que vive de bondade e de trabalho voluntário. Ele é um profissional, assim como vocês são, dentro da área da comunicação, da interpretação, da interação social. Então, assim, é importante valorizar esse profissional. E o salário varia bastante, vai. Então, mas é que... Então, mas você sabe, Fabiano... Ó, de mil a três a quatro cinco. Então, porque isso aí é uma coisa nova, que a gente não entende. É só mostrando pras pessoas. Que é muito legal isso que você está fazendo. De vir aqui, a gente poder explicar. Porque você, de repente, começou a aparecer esses profissionais fazendo isso. E a gente não entende direito como é que funciona. Como é a razão dele estar ali. Exatamente, exatamente. Agora, uma coisa, vocês que provavelmente vão ser deputados lá. Eu acho, cara, que o que o Brasil tinha aqui... Porque a gente fica em muita discussão. Tem esquerda, direita, porra. É na educação, cara. Exato. Eu acho que esse é o nosso maior problema. Essa que é a virada do jogo. Esse é o nosso maior problema. É a educação. É a educação que é zoada, né? A educação é muito zoada aqui no Brasil. Sei lá, da molecada ir pra escola. Incentivar o cara ir pra escola. E sem educação, o cara não se forma um grande profissional. Eu estava falando justamente sobre isso. Apenas 0,5% de pessoas surdas ou com deficiência auditiva chegaram a um nível superior. E sabe qual é o resultado disso, Tânio? Apenas 1% da população da pessoa com deficiência no Brasil tem emprego formal. Apenas 1%. É a ausência, a falta de qualificação profissional, de estratégias, de políticas públicas. Mas aí tem que ter uma escola especial hoje? Como é que faz? É, você tem várias modalidades, né? Tem educação especial, tem educação inclusiva. No caso das pessoas surdas, tem escolas de surdos, bem específicas. São escolas bilingües. Então tem várias modalidades aí que a gente pode também melhorar e aperfeiçoar o sistema de ensino para as pessoas com deficiência no Brasil. E a questão da tecnologia, inteligência artificial, existe algum tipo de projeto nesse sentido, em desenvolvimento, pra ajudar a comunidade? Com certeza. A tecnologia assist... As tecnologias assistíveis são importantes demais como instrumentos também e ferramentas de acessibilidade e alcance de promoção social desse sujeito. E eles mesmos também produzindo essa demanda deles. É interessante a gente também trazer a própria pessoa com deficiência ou a pessoa absurda para esse protagonismo social e profissional. Pô, bacana. Muito bem. Queria agradecer a presença ilustre nesse programa. Pô, muito prazer te conhecer, viu, Fábio? A gente vê você tantas vezes... Na live. Na live. Tipo o mionzinho. Exatamente. Você bate palma aqui, ó. Pô, aí, ó... Parabéns pelo seu trabalho. Foi um prazer conhecer você. Muito bacana você ter vindo aqui. Acredito que o Brasil inteiro que vê você ali fazendo coisas não tinha ideia do tempo que você levou pra fazer isso e nem da pessoa que você é. Boa sorte pra você na campanha aí. Pré-candidato a deputado federal pelo DF. O nome dele é arroba... Tem o Twitter, né? Tem o Instagram. Tem o Fabiano. O Instagram dele é arroba Fabiano Libras Brasil. Arroba Fabiano Libras Brasil. O Emílio, posso fazer um pedido? Lógico, claro. A minha equipe falou. Pede o Emílio pra mandar um abraço pra gente, ó. Olá. Ah, um abraço assim? Em Libras, ó. Um abraço. Igual Dória. Um abraço. Dória. Pomba. Essa é a pomba. Um abraço, um abraço. A equipe. A equipe. A equipe. A equipe. A equipe. Cuidado com o arredondado bem. Do Fabiano. Do Fabiano. É boa. Ele pode ter falado qualquer coisa. Ele pode ter falado. Ele pode ter falado. Ele pode ter falado. Acabou de passar. É isso aí, rapaz. Uma senha. Da bomba. Foi? Ele mandou. Vou votar no Dória. Um abraço. A equipe do Fabiano. É. Seis. Foi? Seis. Nota seis. Nota seis. Tá bom. Não importa. Obrigado. Obrigado, Fabiano. Muito obrigado pela sua presença.